O mangá de Black Clover vai acabar em dezembro deste ano, meu povo, então se prepara que teremos apenas mais um capítulo no máximo a ser publicado. E muita gente já tem dúvidas, como assim, Haru? Porque tem outubro, tem novembro, então no mínimo teria ainda uns oito capítulos, realmente, concordo com você. Só que acontece que Black Clover não vai ser mais publicado na Weekly Shonen Jump, ou seja, sendo transferido de revista, que a Jump diga a partir de agora. É uma revista que é lançada apenas três, quatro vezes por ano, a gente teria no máximo três capítulos para Black Clover concluir sua história, tendo como noção outras obras que foram da Jump e que foram transferidas para concluir o final, como Gintama. Então, no máximo, teríamos três capítulos Black Clover, mas pelo andar da história, pela condição de saúde do autor e sua vida pessoal, pelo que eu já vi, dá para entender que realmente teremos no máximo dois capítulos, ou eu acredito que logo acaba em dezembro, sendo otimista sem páginas. E chega a ser interessante, pessoal, porque será uma conclusão aceitável, mas não satisfatória, na minha opinião. Por conta de que eu quero que você pense comigo, então era melhor nem ter dado anti-magia para os touros negros, porque eu achei que a partir desse movimento do autor, teríamos várias lutas, teríamos ainda uns 15 capítulos só focados em luta dos touros negros. Como isso não vai acontecer? Eu acho que era melhor todo mundo ter virado o Paladino, Asta chega no Henry Clover, derrota todo mundo com um golpe que nem fez com o Danatio, aplica uma zona de anti-magia, mantém todos imune e ileso com proteção da anti-magia, e assim luta contra o Lucius, acaba a batalha, finalzinho, últimas páginas, vira Rei Mago, e conclui a história de uma forma satisfatória, na minha opinião. E'abonya